Nosso caô é coíris, nosso tensão é nelas Trata nos acessos que o mototaxi te pega Tu vai conhecer o mundo de riqueza e safadeza Tu vai conhecer o mundo de riqueza e safadeza Olha que beleza, olha que beleza Os deus alemão perderam mais uma buceta Olha que beleza, olha que beleza Os deus alemão perderam mais uma buceta Olha que beleza, olha que beleza Os deus alemão perderam mais uma buceta Nosso caô é coíris, nosso tensão é nelas Trata nos acessos que o mototaxi te pega Tu vai conhecer o mundo de riqueza e safadeza Tu vai conhecer o mundo de riqueza e safadeza Olha que beleza, olha que beleza Os deus alemão perderam mais uma buceta Olha que beleza, olha que beleza Os deus alemão perderam mais uma buceta Olha que beleza, olha que beleza Os deus alemão perderam mais uma buceta Tchau, 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 tchau